Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal pessoal e no vídeo de hoje vou falar para vocês, vou contar para vocês quanto custa aqui uma noite num hotel de 4 estrelas aqui em Jakarta pessoal, sim, estou nesse momento, estamos nesse momento aqui num hotel aqui em Jakarta depois vocês vão saber por que estamos num hotel, afinal a gente mora aqui na Indonésia, a gente mora aqui em Jakarta por que estamos num hotel? E hoje pessoal, eu decidi gravar para vocês, mostrar aqui esse hotel, fazer aqui um pequeno tour a nossa chegada da Malásia para Jakarta, decidi fazer esse tour aqui e contar para vocês quanto custou este hotel simples aqui em Jakarta. Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, dê aí o teu like, inscreva-se no canal se não for inscrito, ativa o sino das notificações, por favor, compartilha este vídeo para quem quer conhecer a Indonésia, quer chegar aqui em Jakarta, vai pelo menos saber o preço deste hotel dizer pessoal que este é um hotel muito conhecido aqui pela comunidade britânica porque a maioria das pessoas britânicas que vêm para a Indonésia passam por este hotel, a trabalho e outras coisas mais e é isso pessoal, então assistam o vídeo aí até o final, vou fazer um tour e depois no final falar para vocês afinal quando a gente pagou para duas noites apenas, apenas duas noites que a gente vai ficar aqui neste hotel então estamos agora aqui no elevador, subir aqui primeiro andar então a gente vai ficar no primeiro andar vamos ver como é um hotel aqui em Jakarta então chegamos pessoal, aqui ao lado da porta vai no toilet, vai aqui ao lado da porta tem aqui uma chileira e uma coisa pessoal que aqui em Jakarta, vê-se muito nas casas é o water essa máquina aqui para água, esqueci o nome tem chocolate, tem uma bebidinha ali, umas bebidas tem aqui uma chileira tem aqui uma mesa aí o sofá que é uma espécie de uma cozinha eu meti esse saco ali, agora alguém tocou, vamos trazer as malas ou trouxeram as malas sim, ok obrigado então aqui pessoal, aqui uma salinhazinha o nome do hotel é Aviary tem aqui esses passarinhos uma televisãozinha pequenininha aqui aqui pessoal, tem aqui o quarto do casal olhem que quarto confortável passarinho é mesmo hotel Aviary né de Aviary aqui cama bem espaçosa aqui em Sais aqui tem um guarda-fato gostei do quarto simples não sei porque eu não gosto de portas pretas muito menos cor de parede preta então aqui é a casa de banho como sempre cheguei não tirei o chapéu nem a pasta assim mesmo já daqui a pouco vai ficar bagunçado a casa tem aqui a casa de banho olhem pessoal daqui a pouco vou falar quanto custa uma noite aqui no hotel em Jakarta quanto deve custar uma noite aqui num hotel de 4 estrelas é isso produção? produção é 4 estrelas? 4 né? então é 4 estrelas pessoal esse hotel aqui uma sofazinho aqui um espelho simples baldozinho de lixo detalhes telefone aí um papelzinho com lapiseira não tem vista com certeza assim uma vista linda do alto mas o que tem porque estamos no primeiro andar normalmente então então é assim a vista que nós temos só do verde verde e é fechada essa porta não sei se tem varanda aí na sala saindo aqui do quarto vamos agora para mostrar aqui a sala o detalhe deixa eu ver aqui parece que tem uma varanda né? diferente do quarto ah aqui tem uma varanda não é? espera deixa eu ver ah tem uma varandinha mas acho que sim tem aqui uma porta a vista é a mesma mas é tem apenas aqui ar-condicionado não é um lugar para sentar não tem mesa nenhuma mas vou deixar assim parece entrar aqui dentro que é a clareza e a cozinha já mostrei o moço meteu aí as mochilas das crianças daqui a pouco a gente vai arrumar já a bagunça daí as nossas malas e aqui tem o corredor aqui um outro quarto que é o quarto das criancinhas que é o quarto das crianças que é acender a lâmpada duas camas solteiras duas camas solteiras aqui e como sempre os passarinhos em todo lado fazendo de uso ao nome do ódio aqui eu não tenho uma cadeira alguns peles tem aqui esse apoio aqui o balde lixo aqui o guarda-fato eu gosto sempre de abrir as coisas quando a gente chega gosto sempre de reparar o que tem dentro então ou um passarinho aí ou um passarinho aí em cima e o guarda-fato o quarto mesmo a gente vai ficar aqui apenas duas noites pelo menos tem aqui o calçado para usar dentro do quarto aqui o nome do hotel a diária aqui 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 o lado do guarda-fato tem um espelho espelho e a varanda aí que é a mesma vista mas aqui já consegue se ver aqui aqui é uma coisa tem uma florestazinha ou um parquezinho não sei aqui ar-condicionado bem ar-condicionado aí bem instalado e olhem pessoal a banca dos lados calma aqui o quarto aqui já está saindo aqui tem um espelho mais uma vez aqui aí é uma da posta para vocês aqui no figurino com os olhos pendurados e a pasta a pessoa não tirou para gravar à vontade é assim mesmo aqui tem duas portas vamos descobrir o que que tem nessas duas portas o que que tem aqui o que que tem aham oh pera é uma porta e o que que tem aqui oh isso é assustador parece que é parede para um outro quarto a porta não abre o que que tem aqui aqui é casa de banho aqui é a casa de banho se as crianças quiserem usar a casa de banho vão usar aqui mas olha aqui pessoal nunca vi isso nunca vi esse mistério é porta atrás de porta vou bater a porta aí o que que tá como é que é isso aqui tem uma porta né a pessoa abriu a porta pois tem uma madeira aqui tudo aqui não tem parece uma parede em forma de porta né uma parede acho que só um estilo com certeza deve ser um quarto de uma outra pessoa mas não tem como a pessoa também do outro lado entrar aqui porque isso é só me colocaram a madeira fizeram esse estilo mas por que que meteram essa porta qual é a graça que tem isso assim deixar era só deixar assim tudo pretinho mas enfim não é mesmo meu não é mesmo meu não vou construir então o arquiteto sabe o que fez é interessante tem essa porta ali que não abre aqui tem a casa de banho e vamos aqui a casa de banho pessoal olhem aqui aqui o banheiro que as crianças vão usar toalha aí secador instalado aqui o lavatório dois copos aqui kits de higiene pepsodente cotonete tem pente tem um pente aqui detalhe nem todos os hotéis não oferecem pente tem aqui a toca para o banho tem aqui o pepsodente aqui tem um plástico um saquinho sanitário aqui as colas de dente com pepsodente tudo com o nome deles logo ativo um sabonetezinho que já a produção abriu lavou as mãos aqui aqui guardanapo detalhe aqui o espelho para quem gosta de fazer make up olhem que esse espelho é lindo cara em 3D melhor nem mostrar a minha cara tão de perto porque a cara da pessoa está cansada epa pronto deixa aí não vou mexer muito já mostrei para vocês o quarto o resto aqui já está as arrumações pessoal vocês viram aí o hotel fiz o tour dizer pessoal o valor aqui deste hotel a parte o hotel que vocês acompanharam agora o tour a gente pagou cerca de 3 milhões de rupias para duas noites aqui nesse hotel de 4 estrelas bem no centro de Bintaro e que para mim já está um pouquinho caro mas quando a pessoa tem crianças em família o preço é muito mais alto mas se fosse uma pessoa assim solteira seria muito mais barato então 3 milhões de rupias é mais ou menos 150 libras incluindo mata bicho pequeno almoço um aparte hotel como vocês viram aqui no tour a gente pagou esse valor uma noite 75 libras vou deixar aqui em Kwanza também reais para vocês entenderem pessoal então tem vários hotéis aqui em Bintaro achei hotéis mais baratos e também achei hotéis mais caros mas ainda assim pessoal é muito importante quando você tem filhos saber aonde a gente vai passar uma noite duas noites nós gostamos mesmo do conforto gostamos do espaço e achei esse preço assim razoável no booking.com de acordo também ao nosso bolso depende muito existem muitos hotéis baratos mas alguns hotéis pessoal é apenas um quartito ou dois quartitos tudo muito apertadinho mesmo sendo duas noites a gente gosta mesmo do espaço então foi esse valor que a gente pagou aqui que não está muito mal que não está mal para o Mata Bicho para a localização também que a gente tem aqui em Bintaro e é isso pessoal o valor pago aqui neste hotel espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje dê aí o teu like inscreva-se no canal ativa aí o sininho das notificações compartilha este vídeo e se você quiser vir aqui em Jakarta conhecer aqui a Indonésia pessoal super recomendo vocês ficarem bem no centro de Jakarta que é muito melhor do que aqui em Bintaro ou então quer mais informações mandem mensagem aí no meu Instagram e vamos conversar obrigada por ter assistido e nos veremos até os próximos vídeos tchau tchau tchau